Catarine tem 14 anos de idade. É aluna do nono ano da escola municipal Padre Martinho Stein, localizada em Timbó, no Vale do Itajaí. Desde pequena, tem um grande caso de amor com a matemática. A matemática, para mim, é a minha vida, assim, porque ela se resume à vida, porque se não fosse a matemática, nós não estaríamos aqui, nós não poderíamos comunicar, tudo se derivou através da matemática, da lógica, que tudo envolve uma grande matemática, sabe? É uma coisa magnífica, assim. Assim como Catarine, dezenas de estudantes de nível fundamental e médio participaram em Florianópolis de um encontro de jovens talentos da matemática. O evento, realizado em um hotel no Balneário de Ingleses, no norte da ilha, trouxe gente de todas as regiões do país. A cada ano, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada realiza as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas. Mais de 18 milhões de alunos participam dessas Olimpíadas. Os 6.500 melhores recebem medalhas e também são convidados para participar de um programa de iniciação científica, com aulas presenciais, à distância e até bolsas de estudo. Os 200 melhores são convidados para participar de um encontro especial, como este aqui. Foram quatro dias intensos, com palestras, jogos, desafios de lógica. Professor na Universidade Federal de São Carlos e membro, há mais de 10 anos, do Comitê de Provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Pedro Malaguti garante. Matemática e diversão caminham juntos. A matemática é divertida. A parte chata da matemática não é a matemática. A matemática é descoberta, resolver problemas, é aguçar a curiosidade. Todo menino esperto adora a matemática. Em geral, as provas da Olimpíada, do qual eu faço parte, os menores alunos que estudam na classe, talvez não valem tão bem quanto os meninos espertos que gostam de se divertir resolvendo questões e desafios. E eu sempre estou participando e vejo no olhar deles essa vontade de aprender. Professor de matemática na UFSC, Lício Hernanes Bezerra, é coordenador da Olimpíada em Santa Catarina. Participou de todas as edições do evento. Para ele, as Olimpíadas têm um papel inspirador para os jovens estudantes. É uma maneira de você difundir a matemática. A matemática sempre foi o primo mal dos estudos. Todo aluno, não todo aluno, mas grande parte dos alunos têm dificuldade com matemática desde as fases iniciais. Então, a maneira de você fazer com que a matemática chegue mais às pessoas é através de eventos como esse. A mesma opinião é compartilhada pelo professor Malaguti. Depois da Olimpíada, tem toda uma fase de preparação com reuniões aos sábados, em universidades, em polos, em grupos de professores. Então, eles pegam um entusiasmo pela disciplina e acabam depois indo para boas universidades. Mesmo universidades estrangeiras, nós temos alunos que começaram na UBMEP. É uma Olimpíada que desperta, abre a primeira porta para a vida deles. E para quem não quer saber de Olimpíadas e prefere manter distância da matemática, a jovem Catarine manda um recado. Mesmo se você não é muito de matemática, mas você gosta de outra área, se dedique a essa área, porque você vai ver que realmente, se você se dedicar, tudo vai valer a pena. Seus esforços vão ser recompensados e vai ser magnífico, assim, porque você se sente muito bem realizado e tudo vai dar certo, assim, sabe? É uma coisa que você pode alcançar tudo o que você quiser na vida. Tudo depende do seu esforço.